Fala galera, beleza? Hoje estou aqui com o nosso cachorrinho Pra conseguir Comprar uma nova pele pra ele Então, vamos vir aqui no armário E pegar a pele mais cara No caso é essa Pele de rosque cinza, galera E o gema, beleza, comprei Agora eu vou comprar um tipo de olho Uma roupa? Não, pera aquela Pera uma roupa estilosa Pro meu cachorro Não Eu acho que eu vou comprar uma fantasia Pra ele Ah, ele gostou dessa Se ele gostou Vamos comprar, né, gente? Se ele gostou Vamos comprar Ok Pra eu não gravar Não Sapato É, eu acho que eu estou em dúvida Tomar de dúvida não Vou achar uma roupa aqui pra ele Que eu tenho que achar Não é possível que não vai ter uma roupa legal Né, gente? Tá, essa velha nova Eu estou dando o meu voto No mesmo lugar E a hora que eu conseguir um look pro cachorro Eu volto com vocês, tá bom? Pronto, galera Esse é o look do meu cachorro Agora eu vou fazer uma reforma na casa em si Eita, peraí O último bichinho Eu acho que é a coruja esperta, né? Exatamente essa Vou comprar aqui o relógio É um futurista Comprar aqui um Uma luminária futurista Hum, não, a hora já não Eu acho que eu vou querer A cor dourada Eu não comprei, né? A minha cabeça Pronto Agora eu vou comprar a cama futurista Mesa futurista Cadê? Aqui Janela Futurista Eita, passei E aqui Vou comprar uma parede Rosa Roxa É a roxa aqui Depois da japa Não, depois da rosa, né? Isso Comprar aqui a porta Turista Uma cortina especial futurista E o chão futurístico, né, gente? Mas vamos ver aquele chão Cadê? Ah, passei Esse aqui Que eu gostei Mas como eu quero tudo futurista Vai ser futurista Ok Vou comprar aqui a parede futurista Vou comprar aqui o tapete super galáctico O chão Que é o roxo A estante A estante futurista Um cabidezinho de passarinho futurista O último passarinho Qual que é o último? Tá, o rosa O último Um sistema de som Futurista A cadeira Eita, passei A cadeira Futurista Gente, quando eu não sabia que essa era futurista Eu achava que essa que era futurista Pra você ver Eu achava que essa era futurista Mas daí a hora que eu fui vendo, vendo, vendo E lendo ali em cima Eu achei que essa era Eu vi que essa era futurista Mas ok, né? Vou comprar aquela areira Eita É depois da princesa Ok, vamos pra cozinha Gente, quando estiver tudo pronto Pronto, galera A casa toda foi Reformada Mas antes Esqueci de reformar as portas Então isso eu posso fazer com vocês Né? Tá A porta Então pro próximo cômodo O bom é que se eu comprar uma porta É só eu não preciso pagar as outras Né? É isso que eu gosto desse jogo Vou salvar ali a porta Agora eu vou salvar essa aqui Vou salvar Vou salvar Vou salvar Essa aqui E essa aqui também Pronto Pronto, minha gente Daí eu já aproveito E escavo pelo meu dog Ele tá precisando Aí galera Eu vou trazer a parte desse vídeo Amanhã Não vou esquecer Podem deixar Hoje foi o vídeo Abaixando esse jogo Se vocês querem o nome do jogo É Dudu Um, dois, um Peraí galera Errei É o Dudu Com dez D No Du Sacaram? Aí você pode cuidar desse cachorrinho Ó Tá vendo? Você pode cuidar dele No caso agora Eu vou levar ele pra ir dançar Vamos lá Aqui Vamos entrar no clube E também dá pra fazer ele dançar em canainho Olha Uhul Nossa, é muito legal ver eles dançarem. Todas as danças gostam. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por a hora que eu levar meu cachorro pra escola. Que ele ainda tem que estudar, né, gente? Depois de tomar banho... Eu não gosto de tomar banho, mamãe. Pronto, tomou já. Pronto, tá? Agora vocês vão pra escola. Não, sem reclamar, Tatalinho. Senão você vai apanhar. Porque não gosta de ir pra escola. E tem que gostar, né, galera? Tem que gostar de... Então, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau!